Meu cadeiro, o daquilo! O soldaco tá ouvindo me matar! Interrompemos a programação para um aviso especial. Esse imbecil azul faz lives diárias na twitch.tv barra smzinho. E pra você que gosta de energético e tá querendo economizar, chega a hora de você conhecer a ROX Energy, que são energéticos de sabores variados, inclusive tem dois sabores meus, o laranjada larápia e o confusão larápia, com 15% de desconto se você usar o cupom larápia em toda a linha ROX. Então já sabe, tá querendo economizar e pegar energéticos de diversos sabores só na ROX Energy. Pra você andar bonito, maravilhoso e sentimentalista só usando as camisas de smzinho que estão sendo confeccionadas pela loja, loja.com.br barra smzinho. Já entra e fica de olho em todas as coleções. Lembrando que a gente sempre tá renovando e não perca nenhuma promoção. Já clica aqui na descrição pra ficar ciente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Uma coisa deico eu não via também tá puxa daí. Mas eu não fico reclamando dos outros toda hora não igual era. Deixa eu até tuppaosa com essa merda, rapaz! seinen cura que essa pora desse boneco aí! Me falruเ� r só tem a merda só eu tô rogando com cura, agora não quero liberar não dano não. Tem que ficar de cura, porquera! Hein, Fabo? Cadrapa? Não é melhor pega um Lúcio aí não? Não, tu quer jogar de luz, joga tu! Caralho! É, depois a gente é boçal, né? É. É porque tá meio... Tá puxado, sabe? É, não dá, não. Eu curo um cara pro ver, no máximo. É, o azul mesmo eu já desisti de curar. Mas curando direitinho, cura vale. Não adianta. Zanfa, eu vou sofrer o canal, Zanfa. Por que você tá dando cura se a gente tá no começo? Dá dano, hein? Dá embora, meu irmão. Depois que você morrer, não chore. Vai só mudar. Até, mas ele tem que lembrar de mudar, né? É isso, Catraca. Mas para aí, bicho. Isso aí é a questão, né? Você tá pensando, tu? Para aí, pô. Ô, se a gente ganhar uma partida, eu vou fazer uma dancinha no Tiktok. Eu não sei se ele é mental não, pô. É de coluna. Se a gente ganhar uma partida, eu vou fazer uma dancinha no Tiktok. Eu já tô ferido, cê não tá vendo? Vambora, hein. Tu fica ferido com qualquer tapa, Zanfa. É, é, é. Essa é a ideia. Por isso que eu fico na cura. Tu não dá tiro em ninguém. Pra que ele dá dano? Pra trás, Zanfa, atrás, Zanfa. Ah lá, fudeu pra caralho. Ele virou uma pedra e deixou eu morrer. Filha da puta. Ele virou uma pedra e deixou eu morrer, véi. Isso é um viado, pô. Vai tomar no seu... Essa mulher não morre não, essa desgraçada do caralho. Que porra é essa, rapaz? Filha da puta. Tem que... É foda, véi. Chama o cara pra curar. Esse filha da puta virou uma pedra na hora do tiroteio. Tem uma sniper lá, viu? Não posso usar minha skill. Soldado. Tem uma sniper lá, viu? Soldado. Eu não posso usar minha skill. Senão... Ela não voou, não. Não, é a Mirce sem asa. Mirce terrestre. Cada aí, cara. Cura, me cura, me cura. Me cura. Cura, me cura. Cura a mulher lá embaixo, hein? Eu preciso de ajuda, hein? Eu preciso de ajuda aqui, ó. Cadê, cadê, Neves? Tô chegando. Tô na carga, tô na carga. Bata essa mulher aí. Tô pegando o ninja, tô pegando o ninja. O ninja, o ninja. O ninja é uma vida. Um de vida do ninja. Vai... O ninja tá com um de vida. Bate no ninja. Matei, boa. Salvei os inyata, matei a outra. Boa. Cuidado com a Widowmaker ali do outro lado. Tá bom, paramos a carga. Tá bom, vou esperar os seis. Me cura aqui, alguém. Tem cura? Tô chegando, mas tô longe. Tá bom, tá bom. Tô com 10 de vida. Fábio chega aí, pô. Fábio é um jogador demais. Tô chegando. Porque essa mulher aqui, apesar dela voar, ela só voa quando tá colada em alguém, sabe? Bate ele. Tô ficando aqui enquanto eu cheguei no meu caminho. Preciso de cura. Obrigado. Obrigado. Vem comigo. Cara, a mulher me doutrinou. A mulher me doutrinou. Ela me doutrinou, véi. Vai tirar em mim, né? Calma, calma, calma. Ela me doutrinou. Tô tentando te ajudar. O ninja é aqui. Eu não tinha como fazer nada. Tava sem bolha pra poder usar você. É só deixar pra morregar, meu amigo. É só deixar pra morregar. A gente morra pra três, véi. O time morre pra três. Cura eu, Catraca. Zampa. O time inteiro morre pra três, véi. Eu já tô morrendo, véi. Mano, eu tô com dois lá no fundo o tempo inteiro, Vitor. O tempo inteiro que vocês apoiam aí. Vai não, Fábio. Volta, Fábio. Vai não, vai não. Eu tenho que jogar. Ah, eu vou ter que jogar de vip aqui. Catraca, atira no carro, Catraca. Ô, Zampa, atira no carro. Já veio doido aqui. Caiu o culo, caralho. Filha da puta mesmo, né, véi? Os caras caíram, véi. Tá com um time ruim da pé. O Fábio tá rogando free fire esse filha da puta. Tá com um peito, véi. Preciso de ajuda. Fala, Jorrocha. Tô chegando aí, Neves. Preciso de ajuda. Fique calmo, Neves. Neves, fique calmo. É assim o time. Fique calmo. Fique calmo, Neves. Neves, você tá calmo? Eu tô morto. Morto tá calmo sempre. Não existe morto bravo. Olha lá, mata o cara, mata o cara, Vitor. Mata o cara, DPS, panga do caralho. Olha o cara na tua frente, tá curado, fela da puta. Vai. Mata o cara, meu Deus do céu. Vai, tudo jeito que tá ali, tá calmo. Mata o cara, meu Deus do céu, véi. Não morre, porra. Ninguém, naquela porra, morre. Ninguém faz o favor de falecer. Fechar a porra do olho e morrer. Ninguém. No fucking body. Calmo, calmo. Calmo que vai dar certo, calmo. Calmo que vai dar certo, calmo. É isso que eu tô falando, Simprim. Fique calmo, fique calmo. Pare de morrer sem o tanque, vocês morrem sem mim, véi. Meu irmão. Vocês não me esperam, véi. Vou pegar o cara que também tem uma arma pra se defender, que é que essa mestra tá sendo só judiada, véi. Recurra, recurra. A Munch tem arma também, é só apertar o 2. É, mas a arma dela é que não tem, né. Que ult é isso, catrapa? Eu ia morrer, véi. Aí você ultou pra você mesmo. Eu sou jogador de tech line. Filha da puta, pulo, caralho. Eu vou ter que jogar, vou ter que jogar, véi. Eu vou ter que... Tira esses ZNA tá aí que não cura nada. Não é pro nada não, não é pro nada não, eu vou ter que jogar, eu vou ter que jogar. Ah, caralho. Eu vou ter que jogar, eu não queria não. Teame aí, teame aí, teame aí, na moral. Ah não, pô. O ninja ali tá doido. Os números não estão, a nosso favor. Moira, o seu desmorra. Nossa, ainda com o ninja do outro. Eu passo, vejo a cura do catraca, como assim? Não achei que ia morrer tão rápido esse ninja, véi. Help me, help you, viu? Me ajuda, quer ajudar. O sniper tá em cima ali, ó. Dá não, pô. O vídeo já morreu, o vídeo já morreu. É claro, pô, o ninja tá hostil. Cura o tanque. Deixa eu pegar o menino aqui. Tem que pegar o sniper lá em cima, ó. Cura o tanque. Isso é um problema, pô. Pegar o garoto lá. Não é pra não estar dando sossego, não. Cura o tanque, cura o tanque. Pera aí que eu tô levando o tiro, Neves. Ah, mas eu também tô, eu sou o tanque. Eu tava vendo de mangueirinha essa merda mesmo. Mangueirinha é quem? A menina lá, a Messi, pô. Porque a mora ela fica jogando uma cumba lá, mas ela... Esse genji, ele joga muito, esse genji, ele joga muito, véi. Esse genji, ele joga videogame, véi. Joga o pariu. Joga o absurdo dele. Eu nunca vi um cara melhor que esse cara, véi. Juro. A cura do catraca, eu já entendi. É porque o catraca, ele joga de cura pra brigar, pô. É o contrário, eu... É, brigue-te. Brigue-te o que? Você só me passou quando você pegou a moira ali no final. Deixa eu ver aqui. Eu? Eu me curei com a moira, animal? Não. Não, senhor. Eu me curei com a moira, não, Miguel. Eu levei um tiro lá e morri. Eu troquei. Foi? Eu tava curando, era de Messi mesmo, essa desgraça aí, essa mangueira de post. Caralho. Então, Strecker, faz o seguinte, fecha a porra da live e procura algum filha da puta, joga no Code 2, vai tomar no cu. Que isso, que isso, velho. Aí sim, aí sim. Caralho. É foda. Eu vou chamar sua mãe. Deixa a porra da paciência, não. Faz o seguinte aqui, aproveitar esse momento aqui. É isso aí, porra. Meia horinha pra ficar pra minha filha aí, vai tomar no cu. É isso aí, hein, velho. Tome no cu. Filho da puta. Agora você sentiu o que é ser eu. O quê? Tô cheio. Olha, ser ofendido pelo vídeo desnecessariamente de forma grosseira. Desnecessário não, foi necessário. Caralho, o Catraca também tá hostido pra uma média, meu filho. O que é isso? Caralho, tomei Monster hoje. Ah, não vai ter essa, não. Não vai ter essa, não. Oh, yeah. Logo no ambiente da Arofis Energies. É. Vai, 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 Neve. Vai, Neve, tô colado em você, mangueira de posto. Tá perto, o macaco vai longe. Vai ter a ver que eu tô colado. Pra acompanhar uma marca é foda. Pega a zara aqui, pega a zara. Me leva. Tá difícil aqui. Me leva. É foda que eu não sei jogar com o jockey reto, velho. Eu tenho que jogar com o boneco que eu sei. Gente, alguém tem que trazer o carro do leite, velho. O visto tá parado na base, velho. Eu tô mudando de boneco. Tava mudando de boneco. Tava mudando de boneco. Aproveita que os caras caíram, velho. Vamos ganhar pelo menos essa aqui que os caras caíram. Aproveita ainda. Se eu ganhar uma, eu vou fazer uma dancinha no Tik Tok. Rapaz, Neve, Neve. Você tá ativando o estilo superior dos imundos, cara. Se eu ganhar uma, uma. Se eu ganhar uma ranqueada, eu vou fazer uma dancinha. Se eu perguntar isso aí, lascou. Eu escutei. Já o ninja ali, ó. Já que essa amora, ela só fosse no ult, velho. Azaira aqui dentro, aqui, ó. Sozinha aqui, ó. Time. No carro do leite. Azaira, sozinha. Atrás de você, Neve. Eu tô tentando te ajudar. Caga. Tô com você, Zafa. Tô com você. Tô com você. Eu confio em você, Neve. Empurra o carro do leite. Cura o macaco. Cura o macaco. Obrigado. Atrás, atrás. Atrás, eu acho que vai fazer esse dele, ó. É lá. É apenas uma segunda-feira. Cura o gorila. Já tá curando aí. Tudo que dá pra curar. Vou morrer, vou morrer. O cara aí dentro, Fábio. Não, Fábio. Eu vi, eu vi, eu vi. Tô com medo já. Chocolate em você, amigo. Chocolate em você, amigo. Obrigado. Eu vi tomando uma sedada. A mulher tá aqui. Meu Deus, Zafa tava sozinho, né? Fudeu. Eu não morrei, não. Essa desgraça, não? Tem que acertar, Fábio. Tem uma bomba. Não, mas é uma bomba, né, Fábio? Uma bomba, cara. Mas até bomba tem ranges. Tem? Mas ela passou em cima da bomba. O cara tá batendo, em vez de me curar, ó. Eu joguei a bola em você, seu merda. Fling, 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 ô cacete. Fica esse fling, 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 fling. Pega um curandinho, eu sou aí um cara que cura aí, um médico cubano, porra. Caraca. Calma no cu. Mano é foda, calma lá. Calma, calma. Obrigado, não conseguiu. Ó, ó, a mulher aqui tá me batendo doido. Pega essa mulher aqui, desgraça. Obrigado, Maria. Maria chegou na hora. Ela não se assusta mais, não, porra. A gente tá com os margens. A morte ainda não bateu na minha porta. Tá no dano, viu, Neves? Qualquer coisa é coisa, viu. Beleza. Os caras tão acreditando, viu? Três contra cinco, eles tão acreditando. O Big Dick dezoito centímetro. Porra, bota e Big, viu. Eles tão... Amor, menino, cara. Caralho, Neves, nem a Mora consegue acompanhar. Amor, na Messa aqui, porra. É o Gulira, bro. Respeita o Gulira. Aqui embaixo, olha, Neves! Não tem ninguém que eu tô aí, não, Neves. Carga na marca! Tô puto aqui pra caralho. Olha o Gulira! Ah, lá, 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 lá o Free Fire. Olha lá o Free Fire. Olha lá o Free Fire. Olha lá o Free Fire. Da foda carga, rapaz! Ah, rapaz pra puta que pariu com a sua carga. Pega a carga e enfia no cú. Não é o carro do leite, é o carro do leite! O carro do leite! Pipolado, caralho. Ah, o rapaz do Kyojin aí, o Kyojin! Ai, que transe. Ih, morreu. Joga de fretista, é o jeito, meu amigo. Aqui é a crise. Tarado, não se mova. Vamos lá. Agora usamos a faredinha, velho. O jogador do Free Fire é foda. Filha da puta! Boa. Saudações. Saudações. Obrigada. É certo. Ah, isso aqui é ressuscita, é? Ressuscita, ressuscita. Nem leu o que o boneco faz, né, velho? Filha da peste de panga, arrumando. Ué, não sabia não o que fazia. Não gozei? Jogou com essa mulher 10 vezes, velho. Vai, Neves. Você tá com a mangueira de pocho, Neves. Tô com a mangueira, tô com a mangueira. Taca a mangueira, Neves. Pra cima dele. Mata, Neves. Não atou. Cuidado que o Kyojin aí tá mijando grosso. Cuidado que o Kyojin tá mijando grosso. Cuidado que o Kyojin tá mijando grosso. Eu avisei. Boa, vamos chegar, hein. Chegou, hein. Tão bem, brigar, Maria. Tem que fazer TikTok agora, porque os caras quitou. Não, a gente não ganhou ainda não, pô. Nós não ganhou ainda não, fi. Os caras se esconderam na hora da ult, velho. Ai, ai. Selecione o seu herói. Vou pegar o Morena aqui. Joel. O peixado não rola não, Joel. Sem futuro. Hum? Como o Warzone não lança amanhã? Depois de amanhã, sei lá. Não, Warzone não. Não, só mês que vem. Warzone só 18. Ah. Amanhã é MW2. Alguém tem que montar nessa cela. O apocalipse não acabou. Não acaba com isso. Não acaba com isso. Aí, ó. Três contra... Cinco contra trepo. Tá capaz de o quê? Lembrem-se. Se querem cura, fiquem paradinhos. Mas também evitem as balas deles. Os caras do TUTINI estavam na live e quitaram só pro Nevis fazer um TikTok. Hoje ele tem que defender o carro do leite aqui na frente. Porque o carro do leite não pode andar no time. Agora você quer saber do carro, né? Seu merda. Agora é no carro do leite. Agora é oversteaming. Meu Deus. Ai. Tomei de trás. Meu irmão, na moral, esse Genji é cabuloso. Pera aí. O Genji, será que é o nerd aqui da live? É. Tá snipando esse cara aí. Bane ele. Bane ele. Caralho, velho. Eu não sabia que o nerd tem essa capacidade de ver gameplay, não. Não pode atirar. Não pode atirar na barreira, não. Tanque, 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 tanque. A base é 10 anos pro cara chegar no... O cara tá com a porra de uma corrente aqui, batendo em mim, cara. Pariu, velho. Eu esperando uma curinha e não veio. Não tem cura. Tá difícil. É, não tem. É duro, né? É muito duro, né? Eu tô de tanque aqui, tô brigando. Então, eu tava misturado no meio de você pra ver se caiu um trem em mim, uma curinha, alguma coisa. Passando uma fome aqui na cura aqui. Tô chegando, tô chegando, tá? Não tem isso que eu esperava. Tu vai ver os números ali. Eu e o Ben, a gente curou mais do que o... O Vitor deu me dano. Ou seja, ele não faz nada. Eu tava na carga, cara! Eu estava na carga! O jogo acabou porque eu estava na carga! Zébuceta! Vai se fuder, porra! Fica dentro, Alisa! Não dá dano, né? DPS que não faz nada. Que não atira. Mati, mati. Tem cura nessa porra, não? Vem pra cá, filha da puta! Não é correndo que pede cura, não, viado! Eu vou me esconder numa cabana. Obrigado, meu amigo. Viado, burro! Jota! O cara pede cura e se esconde, porra! Cara, vem na frente aí. Cura o leonço! Cura o leonço! Agora, não sei se o que é que causa doce! Boa, time! Boa! Boa, time! Riojino, Kyojin! Ganhamos, né? Kyojin é o pau no fodeiro. Só ganhou porque nós dos caras eram 3, velho! Tava apanhando pra 3, cara, vi! Riojino... Mas acho que ele não ganhou, não! Porque achei que... Vai de novo, ó! Riojino, Kyojin, rapaz! Neves, o jogo tá pronto. O que cor da partida é eu e meu amigo e não conseguimos voltar. É o jogo, sabe, balanceamento que chama. É por ter que... É por ter que... Ah, o cara tá ghosteando lá, ó! Ah! Tá explicado! Tomou ban pelo ghost. Toma! Alguém tem que montar nessa cela. Por aqui. Escaneando. É aqui mesmo. Só vai ganhar essa, hein, moleque. Vai! Caralho, já tá... A minha mesma... Patou, né, Binho? Patou, né, Cogrus? Aham, tô vendo. Cogruz. As maravilhas... SMzinho capenga lindo. Olha o cara falou ali. Quer andar teu cu, ó. É, Jota, eu te falava, velho. Bora. Opa da peste, rapaz da pistolona, você tá doido Me cura aí time Tem que curar não os times não Vai ganhar aí Tem se tivesse exeivo É porque eu fico nervoso Preocupe em acertar os tiros aí, vá Que você não tá acertando não Progando o controle do mouse, mouse e teclado O vídeo tá com controle remoto, até e vê A falta não é essa parte daqui Ganhamos Ganhamos Vitória no competitivo Jogo da porra Boa meu time Falaram que a gente não ia ganhar nenhuma Jogo da porra Pede seu deus agora Olha o zan foi jogado na partida Olha lá Cadê seu deus é foda Pera aí Nossa que merda hein Matou três caras Matou três Matou três Ele tava de cura Bicho é agora Agora vai acontecer o que Vitor Fala pra mim O triste cara É você ver que o Vitor Deu menos dano do que o Fábio curou Tu acredita nisso É duro Eu tô com o pé de cabelo no cotovelo Zanfa Tá foda aqui Que loucura Tá o que véi Tá o que Pé de cabelo no cotovelo Que que é isso Alipim Rapaz véi Tá inchado Tá doendo pra caralho Aterrissando em colisivo Prepare-se para lutar Isso aconteceu comigo essa semana aí Tá Cotovelo inchado e doendo Deve ser Alguma coisa lá da BGS Que nós pegamos na BGS Geralmente o pessoal pegou covid Mas essa do cotovelo inchado e doendo é nova Você pegou covid? Não Então você pegou o cotovelo Ah não véi Tem um outro Você pegou o cotovelo Fábio? Eu peguei não véi Se prepara pro cotovelo Aham Eu peguei covid E o cotovelo também Então Presta atenção Cô show do seu boneco Cô show do Batista Ah é bonzinho Ele dá tiro também Se defende Cura aí Cura aí Cura aí eu hein Casca de virilha É pra ir de fora? Não dá não É isso Só você usar de aparada do drone lá Que você não É só apertar aí onde tá a galera véi Agora é ranço Agora você só esquece Viu do dano do SMzinho Porque tá de ranço Só esquece Véi Você só me julga Já percebeu Eu gosto de você véi Se eu não gostasse eu não falava nada Aqui ó Você viu né Vitor Se esconder Cura aí Cura aí Cura aí Tô curando Tô curando Tô curando Obrigado Obrigado Ó o drone doido aí Obrigado pelo drone Cura Cura Agora a cura dele é lenta Véi Pegou Diva na caceta Agora Ai Que loucura Obrigado 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 Véi Que porra é essa que o bicho não morre véi Boa Zan Mateu Boa Neves É cara ali ó O cara ele roda Eu avanço Sabe qual o problema de vocês moza É que vocês ficam apontando meus erros Vocês não querem que eu melhore Vocês ficam só apontando o dedo pra mim Dizendo é isso aí Você é ruim Não sei o que Falta motivação pro seu amigo Obrigado Obrigado Mata aí Eles dois Segura o dodeu Mata essa menina aqui Mata Toma Bica na cara Cachurra Ó o junker rato Tá peste Ó o junker rato Junker rato Vai ainda agora Bia Acho que ela foi fazer alguma coisa Da vida Pega Pega Ó o bicho atrás de você Vitor Eu tentei fazer uma play da porra ali Tem cura aí nesse time aí Vai morrer não é Caralho Tá voltando Tá voltando Tá voltando Caralho Ó lá A catrapa do meu lado Eu tomando bala que nem um louco E ele batendo em gente Eu tava curando neve Eu tava curando neve Mano você é aqui Esmédico de autoescola Tá ligado Eu não vou curar você não Faz porra de número Só ganha 150 reais Vai embora Olha aqui os médicos Eu não vou curar você não Zampo Toma um boldo Toma um boldo Vai pra casa Vai Filha da puta Eu não vou curar você não Seu merda maconheiro Filha da puta Susto desgraçado Cura eu Cura eu Cura eu Eita Põe a bomba Põe a bomba Fá aí meu Deus do céu Cura o alemão Cura o alemão Vem Vem pro meio Tá ruim Tá ruim Tá ruim Tomando muito dano É agora É agora É agora É agora É agora É porque o cara Tava atirando em mim Não fez nada Caralho Tô sendo curado Por médico de autoescola É foda Ah cura É falando É médico do SUS aqui Não o SUS é bom Roda 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 Meu Deus Eu tinha fechado a flecha Olha o hippie nas costas time Tá sem Tá bom Bicho bateu em ar Bicho é bom Fala Alex Como é que você tá Vai agora Eu preciso de cura Eu preciso de cura Tô chegando Neves Pera aí Vou jogar de cima Aqui se chega Mas tu corre que nem um maluco Pera aí Neves Volta Neves Tô esperando Tô esperando Tô esperando Boa boa Obrigado Eu ia comer o meu ult Peguei o Lúcio Matei o Batista agora Fiz de ajuda Morri O duro é a ajuda chegar Chega a tempo não Cala a boca Linguarudo Fique rapariga Sai do Free Fire Fila da puta O Vitor Deu mais dano Que o Zanfa Que loucura Muito obrigado O negócio do Zanfa É botar essas paredinhas De gelo E fazer pinta Chegando Tô chegando É depois que ele conheceu O Free Fire Fudeu Bora jogar Vamo jogar Vamo embora Vamo embora que dá Vamo embora que dá Cura aí Tem não né Tem não né O boneco avisa Quando O boneco avisa Quando alguém Precisa de cura O boneco avisa O boneco avisa O boneco avisa O boneco avisa Fábio se você atirar Com o botão direito Direito no mouse Ele dá cura Então cura Porra Cura Que puta O cara largaram o net Ajuda aqui Sozinho No robô Atrás Mija no cara Zanfa Me cura Eu morri primeiro Fela da puta Ele não O botão direito Do mouse Ele tá quebrado Eu do lado dele Pedindo cura Ele não curava Do meu lado Olha que bicho Mentirão Fabio 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 É Olha o teu dono Olha a minha cura Vai tomar no cu Meu irmão Tu tem que curar mesmo A porra de um time Filho de rapariga Pois é Só funciona Me cura Me cura Cadê o Travis O cara não tô lá Alguém poderia clipar Eu pedindo cura Nas costas dele Posso não Posso não Alex Nossa senhora Meu Deus do céu Nossa Tem jeito não né O Zanfa matou o mesmo Tanto que cura O lobinho Eu juro Eu tô tentando Mas tá bem Pois é Tu matou quatro A carga Três metros Dois metros Um metro Encosta na carga Ah me fudei O cara tacou a bomba Aí Me botaram no meu cu Ali Você permite Permito não Isso é aquelas coisas lá Que é ilegal Tá ligado É ilegal Falei pra chamar o Merença Vai tomar no cu Esse cara falando merda Aqui Ah se fudeu Se fudeu Eu jogo você com o Merença Da porra É bom que você fica aleijado Fran Esse é a porra dos crossfit Vem cadê É bom É bom Pra aturar o Lombar É bom Não tem meio menino aqui Não tem meio menino aqui Não tem meio menino aqui